Bem, amigos, nós precisamos de fé e convicção na palavra de Deus. Elermay te diz que o povo de Deus precisa estar preparado para suportar o cansaço, a demora e a fome. Aí tem o jejum. Mas fé para suportar a demora. Porque nós gostaríamos que Jesus viesse mais cedo, mas o plano dele pode ser diferente um pouquinho do nosso. Então nós precisamos de ter a fé e a convicção para suportar a demora. Quando nós falamos das profecias, em geral, nossa expectativa é de encontrar uma imediaticidade, encontrar uma certeza de que Jesus está vindo com base nos acontecimentos presentes. Mas esta não é a expectativa que devemos ter. Nossa expectativa deve ser de ter a convicção, de ter a esperança e de estarmos preparados quando ele realmente retornar. Eu vou compartilhar aqui meu slide para que você acompanhe a palestra desta manhã. Veja, em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Lucas registra que quando Jesus estava para ascender aos céus, os discípulos chegaram e perguntaram para ele, Senhor, é este o momento em que restauras o reino a Israel? E qual foi a resposta de Cristo? Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Então, basear a nossa fé em acontecimentos correntes, presentes, não é uma boa estratégia. Nós temos de basear a nossa fé na palavra de Deus. Porque os eventos passam, mas a palavra permanece. Então, a crise do coronavírus poderá passar. A guerra da Ucrânia poderá passar. Assim como passou a segunda, a primeira guerra mundial. Mas a palavra de Deus permanece. Muito bem, o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 17 e 18, diz que a marca da besta será colocada. E então, aquele que não tem a marca, o nome ou o número do seu nome, não poderá comprar ou vender. Em seguida, Apocalipse 14, diz que os 144 mil têm o nome de Cristo sobre a sua fronte. Amigos, a Bíblia está falando de dois grupos de pessoas que têm duas identidades diferentes, que têm duas relações de pertença diferentes. Um grupo pertence à besta e, por isso, tem a marca da besta. Um grupo pertence a Deus e tem a marca ou selo de Deus. Em Apocalipse 13 e 14, a criação está bastante evidente. Veja que uma besta é do mar, outra besta é da terra. A besta da terra comunica fôlego à imagem. Essas todas são imagens da criação. Em Apocalipse 14, o primeiro anjo diz, adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra. Então, quando a criação é colocada assim, em perspectiva, isto sugere para nós que o selo de Deus aqui é, de fato, o sinal da aliança de Êxodo, capítulo 31. E é o sinal da aliança, conforme Êxodo, capítulo 20, o quarto mandamento da lei de Deus. Por contraste, a marca da besta tem a ver com a não aceitação da criação divina, tem a ver com a adesão ao evolucionismo e com a guarda do domingo, que é o substituto do sábado. Muito bem, nós queremos saber, então, o que a palavra de Deus nos diz acerca da perspectiva de um decreto dominical por parte do império. Porque é o império, é o poder maior que legisla sobre as demais nações, ou que impõe às demais nações um determinado princípio, valor, costume ou lei. Então, para falar sobre isto, eu vou mencionar para você um pouco de evidência histórica e bíblica para o decreto dominical. Porque são coisas que já ocorreram e que não sinalizam aquilo que vai ocorrer ainda. Então, eu quero lembrar para você um acontecimento que vem desde os primeiros impérios. Mas antes disso, vamos lembrar algumas palavras de Allermite a respeito do assunto. Porque ela diz que os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem na Terra. Apoiadores de todo tipo de caos que a sociedade, então, estará procurando evitar. Então, ela prevê aqui um certo antagonismo àqueles que observam a lei de Deus. Ela está falando do contexto do decreto dominical. Ela também diz que desde o início do conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter o quê? A lei de Deus. Ele tem um problema sério com a lei de Deus. E aqueles que não aceitam a lei de Deus, que também tem problema com a lei de Deus, terminam partilhando da sua própria campanha e da sua rebelião. Ela diz que o último grande conflito entre a verdade e o erro aqui na Terra não é senão a luta final da prolongada controvérsia dele contra a lei de Deus. Muito bem, então, é nisso que se insere a questão do decreto dominical. É o último momento do conflito. Quando a lei de Deus será atacada outra vez, com uma substituição daquele mandamento, né? Que trata com a nossa relação, nossa ligação com Deus. Apenas o mandamento do sábado diz respeito de forma direta, né? A nossa conexão, a nossa comunhão com Deus. E nós precisamos de estar convictos da palavra para permanecer ao lado da lei de Deus quando ela for antagonizada. Muito bem. Como foi que os impérios se levantaram contra o mandamento de Deus? Eu vou falar primeiro de um decreto da parte do faraó. Em Êxodo capítulo 5, versículos 4 e em diante, nós lemos ali que o rei do Egito disse Por que Moisés e Arão interrompeis o povo em seu trabalho? Veja, a palavra trabalho aqui está sugerindo para nós que a questão do descanso está em perspectiva aí. E ele diz assim, E de as vossas tarefas? O faraó diz aos israelitas. E disse também ainda o faraó, O povo da terra é muito e vós o distraís das suas tarefas. A nossa Bíblia não dá, a Almeida atualizada não dá o sentido literal do verbo utilizado aí. Na verdade o faraó disse assim, E vós permitis que eles descansem no sábado. Porque esse é o sentido do verbo utilizado. E a King James traduz por descanso. Naquele mesmo dia, diz a Bíblia, Pois deu ordem, decretou o faraó aos superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo, exigireis deles a mesma conta de tijolos. Todos os dias. Então, Moisés e Arão estavam para levar o povo ao encontro de Deus no Sinai. Mas eles tinham de restaurar, de ter um reavivamento na obediência a Deus. E começaram a aguardar o sábado. E então o faraó se irritou. Porque os israelitas estavam descansando no sétimo dia. E ele deu uma ordem para que eles não descansassem mais. Muito bem. Então, este foi um acontecimento no Egito. Na Pérsia, da rainha Esté, de Amã e do rei Assuero. Então, se levantou um camarada que era adversário do judeu, chamado Amã. E ele se aproxima, então, do imperador. E diz, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei, tolerá-lo. Irmãos e amigos, queridos, vejam o que está ocorrendo na Pérsia nesse contexto. Será que Amã estava contra os judeus porque os judeus não matavam? De forma alguma. Porque essas eram leis persas também. Porque eles não roubavam? Também não. Isso fazia parte da lei da Pérsia. Porque eles não mentiam? Também não. Qual era o mandamento que fazia os judeus serem diferentes de todos os povos? Era aquele mandamento que os mandava descansar quando os persas estavam trabalhando. Mandava eles fecharem o comércio deles quando os persas estavam comprando? Aquele mandamento que fazia com que os judeus estivessem trabalhando quando os persas estavam descansando. Então, os judeus alteravam a sociedade da Pérsia por causa do sábado. E devido a isto, então, vem um decreto, né? Porque o rei permite a Amã, o adversário dos judeus, fazer uma lei para que fossem eliminados os judeus guardadores do sábado do Império da Pérsia. Então, nós estamos vendo que no Egito e também na Pérsia houve um antagonismo da parte desses impérios contra o povo de Deus no ponto específico da lei de Deus, que diz respeito à relação desse povo com o Senhor. O mandamento do sábado regula a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com o Eterno, com o Criador. Porque uma vez na semana nós paramos para celebrar a criação. E Ellen White diz que, desde o início, né? A controvérsia do diabo tem sido contra a lei de Deus. E no fim dos tempos, não será diferente. Ele se levantará contra aquele mandamento que regula a relação do povo de Deus com ele. Muito bem, nós estamos falando dos imperadores. E veja, aqui nós temos Constantino. Constantino, imperador romano. Em 321, ele fez uma lei. Que lei foi esta? Uma lei para que todos os povos, que estavam debaixo do seu poder, do poder do Império Romano, descansassem no venerável dia do sol, que é o domingo. O curioso, amigos e irmãos, é que todos os impérios foram adoradores do sol ou guardadores do dia do sol. Desde o Egito, passando pela Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, o Império Romano, foram adoradores do sol. Símbolos solares vêm de todas essas culturas. E Constantino é a transição da adoração do sol para a guarda do dia do sol. Por causa desse decreto que ele fez. Ele estava homenageando o Deus sol com esse decreto. E depois de Constantino, então, os cristãos passam a guardar o domingo em lugar do sábado. Os cristãos, então, que obedecem a lei, conforme está no catecismo, estão prestigiando, homenageando o Deus sol ao descansarem no dia do sol. E é isso que prescreve a lei do cristianismo nominal. Guardar domingos e festas em vez de lembra-te do dia do sábado. Que é como está na palavra de Deus, na lei de Deus. Muito bem, então, o Egito se levantou contra o sábado, os persas também, o Império Romano também. E depois, o Império dos Papas incorporou esta lei de Constantino como parte da lei de Deus. em substituição à lei de Deus. Muito bem, mais próximo de nós, então, eu quero mostrar para vocês, né, que os reformadores não se interessaram diretamente pelo dia do Senhor. Nem Lutero, nem Calvínio, nem Zwingli, nem os demais. Os primeiros protestantes que se interessaram pelo dia do Senhor foram os protestantes ingleses. E toda uma história, né, acerca disso, você pode ver em alguns livros, como esse, A Day Apart. E aí conta a história de Nicholas Bound, um ministro anglicano, que no início do século XVII passou a ensinar que os cristãos deveriam guardar o sábado como sinal da aliança com Deus. Porém, os protestantes ingleses guardavam o sábado no primeiro dia da semana. Era o domingo ainda. E isso se tornou num preceito extremamente forte para eles. No meio desses protestantes ingleses surgiu um casal John Trask e Dorothy Trask. E então, lendo a palavra de Deus, eles disseram, não, não, nós devemos guardar o dia do Senhor, o sinal da aliança, no sétimo dia. Porque assim está na palavra de Deus. O que os ingleses fizeram com esse casal? Olha só. John Trask foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua por conspiração. Ele era líder de uma seita que ele fundou e então, preso, ele renunciou o sábado. Mas a sua esposa permaneceu fiel e por 25 anos ela esteve presa por causa do dia do Senhor. Então, amigos e irmãos, o que o povo de Deus enfrenta ou tem enfrentado nos impérios por guardar o dia do Senhor? Antagonismo. Porque os impérios se aliam ao projeto do inimigo de Deus e então passam a legislar contra a lei de Deus. Então, esta é uma lição que nós aprendemos nas escrituras e na história. Muito bem, estes protestantes ingleses depois tiveram problemas na Inglaterra. os protestantes que guardavam o sábado no primeiro dia da semana. Porque a coroa inglesa voltou para o catolicismo e então aí passou a perseguir os guardadores do dia do Senhor embora eles o guardassem no primeiro dia da semana. E daí, estes protestantes buscaram guarida e encontraram finalmente na América os fundadores dos Estados Unidos da América eram protestantes guardadores do dia do Senhor no primeiro dia da semana. Então, os autores dizem olha, os puritanos chegaram à América para estabelecer uma nova Jerusalém que preservasse o sábado em sua integridade. Outro autor diz recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento dos Estados Unidos nos lembramos de que a guarda do santo dia de sábado é uma das suas pedras angulares. Bem, então você pode ficar se perguntando de vez em quando como é que os Estados Unidos o país da liberdade vai legislar contra a lei de Deus contra a liberdade religiosa sendo este o país da liberdade. Então, aqui está no nascimento dos Estados Unidos uma lei dominical era o objetivo dos fundadores estar no DNA daquela nação preservar o dia do Senhor por força de lei. Isto foi interrompido esse processo foi interrompido quando a República Americana foi fundada e os pais da República fizeram a separação entre igreja e Estado. e aí com o tempo as leis dominicais das colônias perderam vigência mas a expectativa é de que essas leis voltem à vigência outra vez e se torne uma lei nacional nos Estados Unidos e depois para o restante do mundo. E é isso que a profecia diz Ellen White diz no Grande Conflito assim será feita a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical e aí então vem a imposição de uma lei para que as pessoas sejam restauradas reformadas na sua religião então ela diz que o decreto determina a marca da besta a observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não o será até que saia o decreto então amigos aqui aprendemos que o Apocalipse prevê o decreto dominical através da expressão a marca da besta no entanto é apenas a edição do decreto que torna a guarda do domingo o decreto a marca da besta então ela diz também que vai se expedir por fim um decreto contra os que santificam o sábado veja que são dois decretos colocados em perspectiva um primeiro que manda as pessoas descansarem no domingo e um segundo que antagoniza aqueles que descansam no sétimo dia no sábado do sétimo dia interessante que Ellen White diz que o decreto dos persas para eliminar os judeus da persa foi uma espécie de decreto dominical foi um decreto semelhante ao decreto de morte que será expedido nos últimos dias muito bem quanto tempo falta para que isso aconteça nós jamais poderemos saber mas podemos ter uma ideia uma noção apesar de não dependermos desta noção de tempo porque o que nós sabemos é que a palavra de Deus se cumpre mais cedo ou mais tarde porque assim Deus tem programado porém a serva de Deus dá para nós uma espécie de calendário porque ela diz assim mediante dois grandes erros o inimigo de Deus vai envolver as pessoas no mundo inteiro e esses erros são a imortalidade da alma e a santidade do domingo então ela diz enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo o último cria um laço de simpatia com Roma agora prestem atenção no que ela diz os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo então agora ela está dando um passo histórico importante os protestantes se aproximando do espiritualismo e depois ela diz estender seão estenderão as mãos por sobre o abismo para também apanhar as mãos do poder romano então agora temos os protestantes junto com os espiritualistas e com os romanistas e o terceiro passo sob a influência desta tríplice união os Estados Unidos seguirão as pegadas de Roma e aí vem então o decreto dominical a que altura estamos desses três acontecimentos veja a aproximação dos protestantes do espiritualismo do romanismo e então depois a lei dominical muito bem nós temos aqui alguns acontecimentos para compartilhar no início do século 20 começou o culto pentecostal nos Estados Unidos que marca de fato uma aproximação do protestantismo do evangelicalismo e do espiritualismo autores antropólogos sociólogos atestam que o pentecostalismo e a renovação carismática tem mais conexão com as religiões animistas do que com o próprio cristianismo histórico você pode ver isso no livro cristãos em busca do êxtase de nossa autoria muito bem então o primeiro passo já foi dado os protestantes abriram as portas para o espiritualismo e o protestantismo e o poder romano amigos o Papa o Pontífice de Roma não visitou os Estados Unidos durante um período de mais de 400 anos da fundação daquela nação somente em 1965 os Estados Unidos receberam o Pontífice Romano então o Papa Paulo VI foi o primeiro a visitar os Estados Unidos em 2015 o Papa Francisco foi recebido e saudado nos Estados Unidos como a consciência moral da humanidade você percebe uma progressão na relação dos protestantes com o poder romano veja que a serva de Deus disse primeiro eles vão se juntar aos espiritualistas depois ao poder romano e então em seguida virá o decreto dominical daqui nós temos uma cadeia de acontecimentos de mais de 100 anos primeiro o início do pentecostalismo nos Estados Unidos e depois a aproximação com o Império Romano ou com o poder romano mas será que os papos estão realmente interessados numa lei dominical havendo uma aproximação entre o poder americano que é o poder do Império atual de Roma poderá resultar isso numa lei dominical primeiro nos Estados Unidos depois no restante do mundo sim os papos tem todo interesse no domingo aqui está a encíclica Dias Domini do Papa João Paulo II editado em 1998 já tem mais de 20 anos e no parágrafo 67 dessa encíclica o Papa escreveu assim é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo a legislação civil tenha em conta seu dever de santificar o domingo então o Papa está dizendo que os países as assembleias legislativas os congressos tem o dever de promulgar a lei dominical então a encíclica Dias Domini recentemente o Papa Francisco editou a sua encíclica Laudato Si louvado seja uma encíclica sobre o ecossistema que está baseada na Torá na criação e então o Papa diz que o ecossistema não poderá se equilibrar antes que a terra volte a descansar um dia na semana olha esse é um argumento poderoso porque ele alcança os religiosos e também aqueles sem religião então o Papa argumenta nesta encíclica com base no relato da criação que Deus foi quem estabeleceu o dia de descanso para o planeta terra e que a terra só vai voltar ao seu equilíbrio novamente quando ela voltar a descansar um dia na semana esta encíclica do Papa Francisco tem tido uma grande repercussão ao redor do mundo muito bem são só os Papas não os evangélicos os protestantes também estão interessados no dia do Senhor você pode ver na internet a encíclica ao site European Sunday Alliance a aliança europeia pelo domingo tem também a The Lord's Day Alliance of the United States aliança do dia do Senhor nos Estados Unidos mais recentemente surgiu o projeto Climate Sunday um projeto de igrejas protestantes evangélicas no Reino Unido que passaram a dedicar o culto de domingo à criação ou ao ecossistema então vejam amigos esta é uma mentalidade é uma ideia é um projeto que vai se expandindo e passa a ser discutido e promovido por muitas pessoas os judeus também estão interessados em um descanso semanal para o planeta Terra e por isso eles têm participação no projeto do Sábado Verde o Green Sabbath Project judeus e rabinos estão trabalhando neste projeto eles até chegam a dizer pode ser qualquer dia da semana não necessariamente o sétimo dia vejam são judeus acostumados a descansar no sétimo dia da semana mas eles dizem a Terra deve descansar seja na sexta seja no sábado seja no domingo e aí a maioria deverá decidir muito bem então o que nós vimos ao longo dessa trajetória que os impérios antagonizaram a lei de Deus o Egito a Pérsia o Império Romano substituiu o sábado pelo domingo os papas incorporaram isso como sendo parte da lei de Deus no catecismo e então mais próximo de nós nós vimos um movimento que vem desde a Inglaterra caminhando para um decreto dominical e mais recentemente então nós temos um grande interesse por um descanso um dia na semana para levar a Terra de volta ao seu equilíbrio e este é um argumento que convence os religiosos aqueles que não são cristãos e mesmo aqueles que não têm religião porque agora então a questão do domingo adquiriu uma uma motivação relacionada com a sobrevivência na Terra vivemos em tempos significativos o primeiro ministro de Israel logo que foi eleito ele manifestou a sua intenção de decretar o domingo como sendo um feriado em Israel são movimentos são acontecimentos da maior importância para o povo de Deus nos últimos dias e depois Ellen White ainda diz o povo dos Estados Unidos tem sido um povo privilegiado mas quando eles restringirem a liberdade religiosa abandonarem o protestantismo e derem apoio ao papado encher-se-á a medida de sua culpa diz a serva de Deus ainda quando os Estados Unidos o país da liberdade se aliar ao papado e esses passos já estão dados a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar o seu exemplo então amigos aqui temos ensinamento importante isto deve começar nos Estados Unidos e se espalhar então pelo restante do mundo por força de sanções e de alianças da parte dos americanos com o restante do mundo e então ele diz o decreto impondo a veneração desse dia se estenderá por todo o mundo e mediante o decreto então as pessoas que aderem a esta lei passam a portar a marca da besta mas aqueles que tem o selo de Deus esses continuarão descansando no dia do Senhor no sétimo dia amigos e irmãos esta é uma questão seríssima colocada diante de nós e veja ainda a serva de Deus diz assim no final do parágrafo aqui destacado ela afirma ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada então ela está falando de um momento em que a questão do domingo será discutida será debatida estará sendo noticiada nos meios de comunicação nós já temos visto os primeiros sinais disso na internet então quando é que você deve pensar em sair das grandes cidades ela fala claramente quando a questão do domingo estiver sendo amplamente agitada quando é que nós poderemos saber que o momento se aproxima quando a questão do domingo estiver sendo amplamente discutida agitada amigos e irmãos esta perspectiva de um decreto dominical nos coloca diante de uma expectativa gloriosa nós não sabemos o dia e a hora mas temos certeza temos convicção de que o senhor está às portas e hoje é o momento de você renovar e restaurar e reavivar a sua obediência fiel e restrita a palavra de Deus quando falamos de decreto dominical não é para que você tenha medo dos acontecimentos futuros é principalmente para que você renove a sua guarda do dia do senhor porque somente aqueles que tem uma experiência verdadeira com o Deus criador observando o dia de sábado entrando em comunhão com Deus somente aqueles que tem uma experiência verdadeira com a justificação pela fé ao descansar no dia do senhor poderá resistir a pressão nos últimos dias será uma pressão muito forte para que você duvide dos seus sentidos da sua fé das suas convicções será uma pressão para que você desista da sua confissão religiosa mas se você tem uma experiência verdadeira com Deus no sábado se você tem experimentado a bênção a presença dele na sua vida nesse dia você estará então firmemente alicerçado nessa experiência então que Deus te abençoe que você tenha nesse estudo não apenas um motivo para acreditar que as coisas vão acontecer mas um motivo para que você esteja firmemente estabelecido na palavra de Deus e que você viva uma experiência verdadeira com Cristo de descansar no dia que ele reservou e que você esteja pronto para resistir a marca da besta e vencer a esse grande movimento que Deus te abençoe Deus te ilumine e que a sua fé em Cristo esteja ancorada na sua palavra e que por fim nós vejamos com os nossos próprios olhos o Senhor vindo em glória e majestade amém amém